Opa, desafio vítimas com rifle de precisão Maior número de vítimas por rifle, contra os jogadores Tá, ok, tem algum local específico? Não, quando é assim é de boa Mas eu quero ir lá pro centro, a região da Groovy Street é boa, por aqui Vamos pra região da Groovy Será que eu tenho que matar players com rifle de precisão ou civis com rifle de precisão? Não sei Eu vou ficar aqui na região da Groovy, ó Essa região aqui sempre tem bastante pedestre, bastante carros e pãs Vamos pensar exatamente aonde E aí, mano? Deixa eu pensar Deixar o carro aonde? Vou deixar o carro aqui, assim, ó Beleza Ah não, mano, mas eu preciso Eu preciso subir em algum lugar Senão eu vou me fuder Aí, já começou Caralho, velho, que otário Mano, é otário Qual que otário? Preciso pegar um prédio Será que dá pra subir nesse shopping aqui? Ou será que eu vou ter que chamar um helicóptero? Eu não sei Eu não queria chamar helicóptero não Acho mal perder de tempo pro caralho, mas eu vou ter que chamar É, Pegasus, 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 Pegasus Cadê o Buzzard? Buzzard, Buzzard, Buzzard Ah, puta que pariu, parceiro Caralho Calma Eu não consegui ligar na porra da Pegasus, né? Ah, aqui, ó Aqui dá pra subir Aqui dá pra escalar Ah, boa Puta, o foda é esse cara com esse jato aí sobrevoando a área Vai ser embaçado Prédio bosta, né? Prédio bem bosta Aqui tem outro melhor A estratégia é essa, velho Vou tentar chegar num prédio Vou tentar matar a galera daqui de cima Ó, aqui, ó Aqui é bom Aqui é da hora Boa, garoto Aqui eu consigo mandar uns tirinhos e pans Mas seria uma boa, por algum acaso, eu provocar a polícia? Ou não é besteira? Caralho, tem geral morto aqui? Bosta, não tem NPC É sério, mano Caralho, que ódio Eu vou lá pra... Ah, região do teatro chinês Puta, é a melhor região do jogo Cheio de player naquela merda É aqui, ó Foque Puta, eu peguei um carro merda pra caralho A polícia tá no meu pé Porra, quando a gente sobe pra camperar não tem... Não tem adversário Não tem NPC Quando a gente desce fica brotando NPC nessa porra Ah, deu merda Três segundos Eu vou ter que largar o carro aqui? Foda-se Vai, bora Bom, vamos fazer o quickscope, né? Puta, sério, polícia? Cacete Ah, mano Caralho Os caras não param, tio A gente não consegue fazer o bagulho Ah, puta que pariu Onde é que eu vou spawnar agora? Ah, não é player Tem que ser player Ai, que idiota Daqui a duas horas já Vou levar tiro pra caralho de bala agora Eu me fodi O Andrei tá no modo fantasma Tem player por ali, ó Ah, alguém matou ele antes Que merda Caralho, pior que o maluco me matou ainda Vamos ver se eu spawno perto da galera aqui Ah, fuck Que merda Eu pensei que era só matar inocente, velho É, seria mais legal matar inocente Quem matar mais inocentes com a sniper ganha Centurion tá invisível Ah, já era A galera já tá na segunda vítima Já ainda tô nem na primeira aqui, ó Vamos deitar no carro Ah, tinha que spawnar a galera perto Depois que eu tô no meio da Groove É que me fodi Porque eu dou um tiro de sniper Eu levo 500 tiros na cara, velho Fuck Puta que pariu, velho Fudeu Ah, eu sou muito burro, tio Na moral Na moral Eu sou bem burro mesmo Que merda Caralho, pior que, mano Colocaram a gente num cenário bem merda aqui, né Ah, agora ele Ah, caralho Eu não consigo, mano Foi o mesmo cara Foi o mesmo cara, tio Eu tô muito paradão também Que merda Tô feedando o cara ali Ele vai ganhar por minha causa Tá em segunda Eu não matei ninguém Boa Fiz minha primeira vítima, pelo menos Foi um cara que nem tá me vendo Que cuzão que eu sou Não, amigo Pera aí Eu não vou entrar no carro, não Caceta Ah, fodeu Ah, fodeu Tô levando tiro Nem sei da onde Ah, é os balas ali Tá Não dá pra pular essa grade, né Dá, beleza Aê, boa Matei Matei, caralho Mais um pontinho Beleza Já ganhei um prêmio de participação já, né Eu já ia ter ficado mais na região Uma região mais central, mano Eu não sabia que era contra a player Eu pensei que era, tipo, inocente Tá ligado Que maluco tá invisível Que saco Boa, garoto Matei mais uma Fiz três pontos Ai, que merda Eu não consigo achar player Os que tão perto de mim Tão invisível Ai, que bosta Eu já ia ter ficado mais no meio da treta Tá ligado Eu fui querer vir pro canto aqui Da Groove Switch Eu me fodi Ah, porra Me fodi Caralho, Andrei Seu puto É com a Sniper Cacete Ele tá com a metralhadora, mano Eu não tenho chance, caralho Puta que pariu Eu tô muito longe dos caras Que merda Perto, tá todo mundo com seis Ai, caralho Os caras tão tudo com seis pontos Eu tô com dois Eu não tenho chance nenhuma De ganhar isso aqui Que bosta, viu, velho Caraca Deixa eu roubar um carro aqui qualquer Aliás, eu tenho o dom Pra escolher carro merda, hein Minha nossa Ah, os caras tão a mais ou menos Um quilômetro de mim Não tem como, não O spawn é muito aleatório também, né Eu acho que assim, mano Você pontuou o bagulho Já que todo mundo spawnar perto Tá ligado Você fica spawnando na região que você tá Eu acho isso bem osso Ah, eu não vou conseguir, velho Que merda Puta que pariu Eu sou burro pra cacete também Na moral Esse carro cocô Puta que pariu Moço Moço, para, moço De me atropelar Não, amigo Caraca Não dá Não dá, não Eu não consigo jogar esses bagulhos em mundo aberto, não Mano Eu sou muito alvo, tá ligado Peraí Isso merece algo Eu sou muito alvo É por isso que eu não consigo fazer nada Entendeu Porque os caras me perseguem Os caras ficam me perseguindo Aí não tem o que fazer, tio Aí, ó, perdi Perdi, mas não foi por minha causa Foi porque a galera me persegue Entendeu É foda É foda É foda